Ué, o que que é? Perdeu a viadagem toda? Que houve? Aconteceu uma coisa horrível. Proibiram o Botox. Pior. A árvore caiu em cima do seu telhado. Pior. A Bruna Lombardi tem mesmo 60 anos. Pior. Acordou-se no tesão por mulher. Ah, eu falei que aconteceu uma coisa horrível, não uma tragédia mortal, pelo amor de Deus. Então fala, criatura, o que que aconteceu? Eu acordei completamente desglamorizado. Melhor, né? Porque aí você fica mais compatível com o que é o Meyer, tá? E não esquece que você é zelador. Amor! Amor! Gente, tá infartando. Que início, louco! Você ajuda, Valdo. Vem pra cá. Se você cair aqui, não tem guindaste não, viado. É sério, gente. Eu acordei completamente desglamorificado. Ferdinando, meu amor, só quem acorda lindo é artista de novela. Ih, nada disso, porque eu jamais acordei desglamorificada. Ah, eu acordo feinha, com bafinho. E o bafinho se estende pro dia todo, né? Aqui, ó. Vem aqui cheirar. Ah, engraçadinho. Ó. Ó. Ó.